Diante de ti ponho a vida e ponho a morte, mas tens que saber escolher. Se escolhes matar, também morrerás, se deixas viver, também viverás. Hoje é dia 28 de janeiro de 2019, detrás da Câmara, eu, Frei Gilvando, da Comissão Postoral da Terra em Minas Gerais. Estou aqui com o Frei Rodrigo Peré, que é franciscano e é da Comissão de Mineração da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Frei Rodrigo, você que desde a primeira hora, dia 25 de janeiro agora, 2019, você já foi correndo lá e está acompanhando mais esse crime, tragédia de onda da Vale com autorização do Estado a partir de Brumadinho. Meu irmão, o que é preciso dizer para as autoridades, para as forças vivas, para a sociedade de Minas, do Brasil e do mundo, a partir de mais essa grande sexta-feira da paixão, que se iniciou no último dia 25 de janeiro, aqui em Minas Gerais. Nós estamos acompanhando, eu vim em nome da Comissão de Mineração da CNBB, que nos foi pedido para deslocar, dar um apoio, acompanhar também os trabalhos da Arquidiocese de Belo Horizonte. E eu gostaria de começar a minha fala relembrando a celebração que ocorreu no dia 26, à noite, lá em Brumadinho, a fala de Dom Valmor, o arcebispo de Belo Horizonte, que falou de uma forma muito explícita, que nós não podemos nos calar diante dessas injustiças e que temos que lutar, isso não termina agora, isso é um crime vergonhoso. E acrescentar a fala de Dom Joaquim Moll, que ele fala de forma muito explícita e esclarecedora, não se trata de um acidente, se trata de um crime ambiental e de um homicídio coletivo. É dentro dessa perspectiva que eu acredito que nós, não só da igreja, mas de todos os setores da sociedade, temos que lembrar que se trata de um crime perpetrado na região metropolitana de Belo Horizonte, isso afeta milhões de pessoas, e além de ser um acidente contra toda a sociedade de Minas Gerais, na nota do Dom Valmor se fala, Minas está de luto, nós podemos dizer que o Brasil está de luto, e nós nos perdemos um pouco enquanto humanidade, se não nos reagirmos. Então, o primeiro ponto, a impunidade. A Vale vive um processo de impunidade. Isso é muito claro nas regiões das minas. O que normalmente acontece? As grandes corporações minerárias, elas dominam os territórios, e na verdade o que acaba acontecendo é que o Estado, as autoridades, passam a trabalhar e a viver em função da mineração e das companhias mineradoras. Elas controlam tudo. Esse é um aspecto. Depois elas causam um problema muito grande. Porque se tem uma ideia de que ela traz progresso, ela traz desenvolvimento, tudo bem, mas traz uma coisa muito importante que nós não podemos esquecer, que é a minerodependência. São áreas que começam a depender economicamente de uma só atividade econômica. E uma atividade econômica extremamente predatória. Porque não vamos pegar só os casos de rompimento de barragens, casos criminosos, de irresponsabilidade por parte, seja da autoridade pública e principalmente daqueles que são os responsáveis das companhias de mineração. E no caso aqui, vamos citar claramente a Vale. Mas nós temos outras áreas de risco em Minas Gerais, como a área da Anglo-América, na região de Conceição do Mato Dentro, com famílias que vivem muito próximo à barragem e estão dentro da documentação da própria Anglo-América, consideradas vivendo em áreas de autossalvamento. Imagina, significa que não tem forma de socorrê-las. E elas tentam e lutam para que saiam do local. E a companhia não aceita. Mas nós temos outras grandes barragens, como a barragem da Quimros, lá em Paracatu, que ela não precisa, e Deus queira que não, se rompa, porque todos os dejetos que são colocados lá em rejeitos estão plenos de arsênio e contaminam o lençol freático e toda a parte de distribuição de água da região, com altos índices de câncer e de morte. Como também temos casos de vazamento em Araxá, na CBMM, muito antigo, e que ainda as plumas de contaminação não conseguiam ser ainda controladas em uma água contaminada com metal pesado ou barragem. O que isso quer dizer? Que nós vivemos num Estado que há 300 anos se minera, mas nunca como, nessas últimas décadas, se minerou da forma como se minera, intensamente, não respeitando nenhum ritmo. E pouco importa o meio ambiente. Aí se construiu todo um tipo de ideia de que os processos de licenciamento são lentos, causam prejuízos para a iniciativa privada, para o setor produtivo, atrapalham o desenvolvimento da região. Está aí a prova. Depois do crime de Mariana, e agora a Vale é reincidente, ao invés de se tornar mais rigoroso o processo de licenciamento, cometeram um crime, flexibilizaram tudo, centralizaram o Conselho de Política Ambiental, que é o Conselho da Sociedade, dividida em vários setores, setor privado, setor universitário, sociedade civil, entidades de classe, Ministério Público, Polícia Ambiental, que votam os pareceres, que vêm dos pedidos de licença para a operação das minas, centralizaram tudo em Belo Horizonte, nas câmaras técnicas. Eu mesmo participei durante muitos anos como conselheiro do COPAM. Nós discutíamos, era na maior parte das vezes voto vencido, porque o Estado sempre vota com iniciativa privada, mas a verdade é que você tinha e trazia para as regiões, pelo menos a discussão das questões que poderia mobilizar, uma vez que nem as audiências têm um valor, vamos dizer assim, de bloquear esse processo. O que nós estamos vivendo então? Primeiro, junto com a lama, vai embora a ideia de que licenciamento ambiental é um processo atrasado, é um processo de segurança e um processo que garante vida. Temos que rever tudo. Segundo, não podemos continuar impunidade. É impossível que a direção de uma empresa reincidente continue solta e continue livre. Se você, no trânsito, se você mata alguém, você vai preso. Agora, matam-se, se comete, como disse o Dom Joaquim Moll, um homicídio coletivo. Não sabemos ainda se é 400 ou 500 pessoas. Não, não se sabe. Os números, infelizmente, nós respeitamos as vítimas, não queremos fazer nenhuma previsão, mas infelizmente o número é muito maior. O número é muito maior. Fora as pessoas que são massacradas e mortas, existem aquelas que ficaram feridas e existem aquelas que perderam, perderam produção, áreas. Agora, ficamos sabendo que a Secretaria de Agricultura está descendo para a região para fazer um levantamento. Agora, outra questão também, que é um crime muito grande. Para onde vai essa lama? O rio Parauapéba já foi embora. Ele é um verdadeiro mingau. Quem vivia da pesca, quem vivia de irrigação, precisando daquela água, foi embora. A mortandade de peixes já aconteceu. Muito grande. Compromete o abastecimento de Belo Horizonte, mas essa água vai para onde? O Parauapéba é afluente do rio São Francisco. E nós já recebemos notícia que já está muito distante daqui, essa lama. Essa lama vai entrar no sistema do rio São Francisco. Quem paga isso? Não tem preço? Não tem preço. Muito bem. O Estado sequestrou de imediato um bilhão de reais. Muito bem. Mas, da vez passada, no outro crime, me parece que haviam sequestrado dois bilhões. E a justiça acabou devolvendo. Eles recorrem. Agora nós temos uma cidade, minero dependente, que é Bromadinho, que vai ter um problema enorme porque sua economia está toda envolvida nesse processo. Famílias perderam seus entes queridos. a mineradora não vai poder operar. E eu espero que ela não chantageie a população, como faz em Mariana, dividindo a comunidade. Nós temos que rediscutir. Então fica aqui uma proposta. A nossa proposta é que a sociedade, e agora muito mais ampla, a sociedade, principalmente na região metropolitana de Belo Horizonte, precisa de se organizar. Nós temos que saber quantas barragens nós temos por aqui. Quais são os impactos que vêm destruindo a natureza? Porque existe contaminação de vários tipos de extração, destruição de áreas de manancial, poluição naturalmente, independente desses eventos criminosos. Então nós precisamos de entender isso. E segundo, nós precisamos de decidir. Nós somos aqueles que vivem no território. Dinheiro não vive. Lucro vai para a bolsa de poucos. Então a população precisa de começar a reagir e dizer queremos dessa forma, não queremos dessa forma, esse é o caminho que nós temos que fazer. Essa é uma lição que fica. Mas fica para cada um de nós a responsabilidade de mudar esse sistema. Frei Rodrigo, é chegada a hora da perspectiva ética e cristã do governo de Minas, o Estado brasileiro, todas as autoridades implicadas, suspender todas as licenças concedidas e paralisar todas as grandes minerações em Minas e no Brasil. O Estado, ele tem um dever nesse momento de suspender tudo, mesmo porque ele sabe, e todos nós da sociedade sabemos, que existe um processo muito antigo de sucateamento das instituições, do sistema de direitos humanos, mas principalmente também nesse caso do sistema de licenciamento, do sistema ambiental, etc. Não existe fiscalização suficiente, não existe técnico suficiente, e às vezes existem os técnicos, mas não são os técnicos afeitos para a modalidade da fiscalização que é necessária ser feita. Então não podemos confiar simplesmente no monitoramento que é feito pelas próprias companhias. Imagina, eu recebo o licenciamento e eu mesmo monitoro a mim mesmo. Aqui não é nem uma questão mais de duvidar sobre a lisura ou não, porque já se provou que não tem. A verdade agora é suspender tudo, suspender a mineração, por quê? Porque a mineração ela só existe a partir da água e a água é necessária para a vida. Ninguém come minério, ninguém come nenhum tipo de metal. Ele tem uma importância na sociedade? Tem, mas ele tem que ficar no seu justo lugar. E se nós somássemos tudo que se agrega a uma mineração, a maior delas seriam economicamente inviáveis. O problema é que eles ficam com lucro e eles coletivizam o prejuízo. Obrigado, Frei Rodrigo. Não mais estes rios poluídos, não mais este lixo nuclear, não mais o veneno que se joga no campo, nos rios e no ar. Não mais estas mortes sem sentido, não poluirás e não matarás e não matarás.